Olá pessoal, eu sou o Marcelo e neste vídeo vamos aprender um bocado de automação web com a ferramenta OpenRPA. Portanto, o OpenRPA é uma ferramenta de RPA, Open Source, que é gratuita tanto para uso pessoal como uso empresarial. Portanto, caso não tenham ainda a ferramenta instalada no vosso computador, deixem então aqui em cima um link para um vídeo que eu fiz, que ensina então a fazer o download e a instalação do OpenRPA. Portanto, agora vamos então criar aqui um novo workflow, vamos aqui clicar em New Workflow e então agora aqui vamos criar a nossa automação. Portanto, nós vamos criar uma automação que vai abrir o Google Chrome, vai digitar aqui na pesquisa Meteorologia Lisboa, ou podem pôr outra cidade que desejem, e então vai executar a pesquisa e vai extrair a temperatura. Portanto, antes de tudo, se ainda acabaram de instalar o OpenRPA e nunca realizaram a automação web com ele no Chrome, provavelmente ainda não têm então a extensão instalada. Portanto, é necessária a instalação da extensão para que seja possível automatizar, neste caso, o Chrome. Portanto, para isso só têm que vir aqui a Tools, Settings, e clicar aqui em Chrome e vai então instalar a extensão no navegador. Portanto, vamos lá criar a nossa automação. Portanto, em primeiro, a automação tem que abrir o Google Chrome. Portanto, para isso, vamos aqui usar a atividade OpenURL. como podemos ver aqui, temos duas atividades OpenURL, uma é só para o Internet Explorer, a outra serve para automatizar, então, para abrir o navegador no Google Chrome, no Firefox ou no Microsoft Patches. Portanto, vamos usar esta aqui, vamos arrastá-la para a nossa sequência. E agora temos então que indicar qual é o navegador que estamos a usar e também o URL que nós pretendemos aceder. Portanto, aqui em Browser, temos que indicar o número do processo, portanto, no caso do Chrome, é Chrome o número do processo. Aqui só temos que digitar Chrome. E assim irá iniciar o Chrome. E agora aqui o URL, por exemplo, eu vou fazer com o cover na página inicial. Portanto, www.google.pt. e vou clicar no OK. Portanto, vamos só encerrar aqui o Google Chrome e se executarmos agora aqui a nossa automação, podem ver que vai abrir então o navegador. Uma particularidade interessante desta atividade é que também nos permite então evitar que nós realizemos este processo que nós realizamos aqui. Como assim? Por exemplo, vamos aqui apagar o Browser e o URL. E agora se clicarmos aqui em Get Current, portanto, tenham a certeza que tem o Google Chrome aberto aqui na página inicial. Vamos ver o que é que vai acontecer. Como podem ver, ele reparou que tem o Chrome aberto com uma página no Google.pt. E então já introduziu aqui sozinho o Browser e o URL. Agora, vamos para o próximo passo, que é então digitar aqui na barra de pesquisa Meteorologia Lisboa. Portanto, para isso, vamos usar aqui o Recorder, que é uma funcionalidade-chave aqui do OpenRPA. Portanto, vamos clicar aqui neste botão. Portanto, primeiro tem que clicar aqui na sequência e assim conseguem clicar aqui. Portanto, agora vamos ao nosso navegador e vamos indicar aqui a área de pesquisa. Portanto, vamos clicar. E agora, está-nos a pedir aqui para inserir texto. Portanto, o OpenRPA detectou que é um campo de input de texto. Portanto, aqui vamos já digitar Meteorologia Lisboa e vamos clicar no Enter. E, portanto, agora, como podem ver, já digitou aqui o texto. E agora podemos fazer com que ele clique aqui no botão Pesquisa Google. Portanto, vamos só clicar aqui. E agora, então, estamos agora aqui a visualizar a temperatura. E agora, vamos clicar, então, sobre a temperatura, sobre este elemento. Portanto, vamos fazer aqui um clique com o botão esquerdo. E vamos, então, terminar a gravação. Para terminar a gravação, temos que clicar no botão Escape. E agora, como podemos ver, foram criadas algumas atividades que estão relacionadas, então, com a gravação das nossas ações. Portanto, esta primeira, como podemos ver aqui, vai, então, digitar Meteorologia Lisboa, naquele campo de pesquisa da Google. Temos agora aqui o clique no botão Submit para realizar a pesquisa. E aqui, esta atividade, neste caso, vai realizar um clique aqui na temperatura, que não é o que nós desejamos. No entanto, vamos só executar a automação para ver como está a funcionar. Portanto, vamos clicar aqui no Play. E, como podemos ver, foi muito rápido. Realizou logo a pesquisa. E, então, não nos retribuiu nenhuma temperatura, porque, aqui, o que está a indicar, é para clicar na temperatura. Portanto, vamos alterar isso. Portanto, vamos eliminar aqui, este clique Element. E, agora, aqui dentro, vamos, então, usar um WriteLine. Portanto, vamos digitar aqui, na Toolbox, WriteLine. E, o que esta atividade faz, é escrever, então, uma linha aqui no Output. Onde aparecem, então, os logs de execução da automação. Portanto, vamos arrastar o WriteLine aqui para dentro. E, então, agora, o que é que nós temos que fazer para obter, então, o valor, aqui, deste elemento. Portanto, aqui no WriteLine, vamos digitar Item. E, desta forma, estamos, então, a chamar o elemento em questão, aqui, da temperatura. O elemento que nós indicamos. E, agora, podemos ver que, se clicamos no ponto, aparece-nos várias propriedades. Como, por exemplo, Messages, Items, por exemplo, Name. Portanto, propriedades que são relativas ao elemento. Portanto, neste caso, queremos obter o texto. Portanto, se digitamos aqui, Text, vai-nos ser possível, então, ser retornado o texto que está contido neste elemento. Portanto, vamos testar se realmente o obtemos. Portanto, vamos só, aqui, colocar algo, assim, mais apelativo. Vamos só, aqui, abrir aspas. E digitar, a temperatura atual em Lisboa é de... E, agora, só para concatenar, vamos colocar aqui o mais. E, então, agora, está tudo pronto para executarmos a automação. Portanto, vamos encerrar, aqui, o navegador. E, agora, vamos correr a automação, novamente. Portanto, já terminou a sua execução. Foi muito rápido. E, agora, aqui, vamos ao output. E, podemos visualizar, aqui, a temperatura atual em Lisboa é de 20. Só faltava, aqui, os graus. Mas, no entanto, podemos ver que funcionou, corretamente, aqui, a nossa automação. Portanto, esperam que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de deixar um gosto e subscrever o canal, para não perderem mais, nenhum, os tutoriais relacionados com o RPM. Portanto, vemos-nos, então, no próximo vídeo. E, agora, vamos lá.